Fala galerinha, Molling Games, mais um dia, mais um episódio, estamos aqui em Acre, já para seguir com a investigação que vai levar ao Cibran, se é assim que fala o nome dele, como a gente pode ver aqui, já está todas as investigações ali, eu só estou aqui para pegar o direcionamento do Rafiki e aí seguir com a investigação, beleza, já fiz as torres, os cidadãos, então, investigação, essa parte aqui pessoal, sempre pensando assim, é o equivalente a uma parte de água, todo jogo tem um mapa de água, alguma coisa assim, e que geralmente é um saco fazer, e essa parte aqui, para mim, pelo menos nesse jogo do Assassin's Creed, é essa parte, tá, essa parte aqui ó, isso aqui é um maravilhinho, mas vamos lá, né, então, estamos aqui para pegar o direcionamento do Rafiki, né, mas antes pessoal, qualquer coisa, se você não é inscrito, se inscreve, por favor, deixa um like, uma sugestão, uma opinião, lembra de ativar as legendas, beleza galerinha, para ficar por dentro do que está sendo dito, e lembrando, vocês não pagam nada, ele me ajuda muito galerinha, show, então, isso aí, bora falar com o Rafiki. Tchau, Altair, o que notí? Al Mualim, ele se chama outro, ele se chama Subrande. Eu conheço o cara, o líder do Teutonic, ele morreu na Venecian, e conduz a port de Acca. Eu vou começar meu trabalho em vez. Aqui são os lugares onde você devem fazer a busca, em os docks east do aqui, entre os estados e seus cruzes, no chão, 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 em frente do chão de St. John. Isso é o mais útil, meu obrigado pela guia. Altair. Sim, Rafiki? Eu te dou uma desculpa. Por quê? Por desculpar sua dedicação para nossas chamas. Não, eu que errei. Eu me acreditava em cima do creme. Você me não me dava nada. Como você deseja, meu amigo. Vá em segurança. Olha aí. Então, se a gente for ver até, o Altair está bem mais humilde agora também. Então, vamos começar aqui. Uma corridinha. Essa também é a situação, né? Está todo mundo mais esperto. Tem que tomar mais o cuidado. Tem bem mais arqueiro nos telhados. Da mesma forma como... Em Damasco. Mas, está aqui já o rapaz. Eu entendo que você está procurando informação sobre Sibran. O Karmes encontrou algo que você provavelmente vai encontrar útil. O melhor, traque ele abaixo, se você quiser. O Karmes encontrou o caboclo. Então... Para lá. Tem que... Achar o outro caboclo. Que tá... Com a informação. Então... O Karmes encontrou. O Karmes encontrou o caboclo. O Karmes encontrou o caboclo. Que tábrahim! Vá em크a! Toc means a pessoa que a gente vai falar de trás. O Karmes encontrou o caboclo. Tá! É. É. E que provavelmente tem que comprar ele aqui por cima. Segurança e paz, irmão. Estive procurando em todos os lugares para você. Eu peguei essa carta antes de hoje. Leia-a, espero que seja de uso. Cibraão vai voltar para seu barco. Estão pensando assim na urgência. Para não... Perder ele. Bom, se livrar dos arqueiros. Está ali, ó. O xizinho que tem que pegar. 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 Viva agora ou eu vou te dar. Então, vamos lá. O xizinho que tem que pegar. Não dá que pegar. Não dá nada. Não é minha culpa! Eu estou apenas seguindo ordens! Se você quiser seu navio de volta, fala com a corte! Isso não é o que eu estou a fazer. Então o que? Sobranz acreditou cerca de 100 navios. Por que motivo? Uma blocada. Eles estão para voar para a água aberta e estabelecer um perimetro. Por que? O Salah ad-Din quer dizer para o mar? Não, não é aqui que defendemos, mas navios de casa, para derrotar a Richard mais troops. Por que um dos próprios de Richard quer ver ele se torne assim? Eu não sei. Pergunte ao Cibran. Eles são suas ordens. Eu estou apenas para levar eles fora. Agora, por favor, deixe-me ir. Eu te disse tudo o que eu sei. Desculpe. Eu não posso riscar de você dizer que eu estou aqui. desculpe. Não, não, não. Se você quiser desculpe, eu posso ficar em casa. Não, eu não sei. Se for em casa caça, eu não posso rispar de você. Não, não, não. Eu quero sair da de fora. Você vai me ajudar! Você está precisando! Eu prefiro que eu possa ir. Eles virem você para a cidade, ou você lutou em seu caminho? Ah... Talvez eu seja mais respeitado, como eu agora preciso de sua ajuda. Eu passei muito tempo na árvore da árvore ontem, e me insultei uma esposa de teutônica, ou... É assim que eu disse. Agora há um grupo de eles depois de mim. Você poderia me dar uma mão ou uma pedra? Se você voltar antes de eu deixar a cidade, eu lhe darei o benefício da minha sabedoria. Um cara estranho. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Não é possível com ele. Deixa-me ver se você está fazendo isso. Você é um homem sucesso, você está vivo e eu ainda estou em Akka, aqui é o que eu tenho Eu tenho que te dizer, a única coisa mais perfeita que um pesquisador é um homem que também está nervoso Eu sei que não parece muito, mas com a sua sabedoria, eu tenho certeza que isso vai ajudar Eu não entendo o que ele está tentando fazer Eu quero agradecer Um dos poucos, um pouco de uma coisa mais perfeita Só um pouco de desculpa A família está se sentado A família está se sentado A família está se sentado Só um pouco de pedaços A gente está se sentado A sua paranoia não sabemos o mezizen Ele tem reto os passos, ninguém dorme Não foi tão ruim até que ele decidiu fazer o porto de casa. Ele está planejando algo aqui. É por isso que você veio aqui. Planejando o quê? O que é o significado disso? A dois de vocês estão em um coro? Whisperando? Plotando? Não há nada de forma. Nós só estávamos aqui. O que? O que segredo você está mantendo? Você não entende. Os assassins, provavelmente estão aqui agora, nos assistindo. Você acha isso divertido? Você acha isso? Você vai lutar enquanto você consegue. Double as patroas. O que você quer? Todos eles! Mas nós não temos os homens. Encontre-os! Recorde-nos da noite do campo, se você quiser. Então, eu sigo lá. Você é um homem mais jovem. Um dos coros. 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 Um dos coros de terra. Um dos coros em casa! Por que você está aqui? Um botão de coragem! Um botão de coragem! Um botão de coragem! Um botão de coragem! Um botão de coragem para fazer referência aos assassinos que geralmente não têm o dedo anelar ali. Você! Sim, você! Eu reconheço suas roupas. Apenas sua espalda, eu quero que você não faça. É a sua ajuda que eu preciso. Eu cruzei o homem e agora ele procura minha vida. Os detalhes são não importantes. Só conheça que ele merece. Veja-me em segredo para as portas de cidade, e eu vou fazer o seu tempo. Sua vida acaba agora! Sua vida! Sua vida! Você não vai sair daqui! Sua vida! 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 Não deixe-me! Um assassino! Ele apenas matou alguém! Você nunca vai conseguir! Violência e devastação! Acho que eu me afastei demais dele e ele... Vamos lá, agora... Vamos andando mesmo que é melhor. Descubar aqui! O que é isso que você fez? Não! Vamo embora! Não! Vamo embora! Vamo embora! Quem poderia ter feito uma coisa assim? Você vai se torne? Ele é um assassino! Você vai ver ele! Ele não pode me derrubar! Ele tem um ensinamento! Ele tem um ensino! Ele tem um ensino! Não, ele tem um ensino! Ele tem um ensino! Ele é um assassinato! Ele não pode correr para sempre! Ele é um assassinato! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é um mal omen. É, minha mãe já dizia, preguiçoso trabalha dobrado. Mas também, se der certo, ele trabalha a metade, né? Então... Excelente! Eu deveria estar seguro agora. Ah, sim! A recompensa que eu prometi. Aqui você está. Essa mapa me serviu bem no passado. Espero que ela fará o mesmo para você. Eu pedi, professor, eu pedi a minha irmã, por favor! Por favor! Só fazer o pickpocket. E daí... A gente encerra a investigação. Eu vou lá. Vamos lá. Nem cheguei a ver o que o... O cara me dá ali. Mas a gente sempre faz a revisão do material, né? Antes de partir para o assassinato, então também... Não é problemático. Então, para baixo. Você não vai ser decepcionado. Você diz ele que eu disse não. Eu não vou ter vocês, velhos, jogadores, jogando em meu negócio. Escute aqui, velho. Não, você escute para mim. Isso é minha propriedade, não seu. Eu não me importo se o Senhor próprio colocou o homem em cargo. Ele não me perguntou. É uma ordem. O homem não pudesse fazer o seu caminho. O homem não pudesse fazer o seu caminho fora de um saco de burro. Eu vi o descanso que ele fez no doco. Eu não deixo ele arruinar o meu. Só leia a carta. Você vai ver que os termos são muito generosos. Eu me sinto cansado disso. Olha, eu vou considerar o que ele tem que oferecer. Mas eu pergunto que ele vai mudar a minha mente. Agora, vá, vá sair daqui. Então, com isso, encerramos a investigação. Agora é só partir para o burro, pegar a autorização. E aí, seguiram com o assassinato do Cibrado. Então, é isso aí, pessoal. Enquanto eu estou indo lá, só lembrando. Se você não é inscrito, se inscreve, por favor. Deixe um comentário. Deixe um like. Opinião, sugestão. Para vocês, se vocês não pagam nada. E me ajuda muito. Beleza? E... Mas é isso. Como sempre. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Oling Games deixando vocês... Por aqui. Oling Games deixando vocês... Oling Games deixando vocês... Oling Games deixando vocês... Oling Games deixando vocês...